Diretamente é, restante love fuck É o igão na voz Ó, no começo de tudo deram até risada Falaram que eu ia aguentar bem pouco Mas esse era o meu sonho, me joguei de cara E quando eu caí eu levantei de novo Chamaram de covarde, mas não desisti Ao invés de parasita eu preferi tentar E agora se pergunta como eu tô aqui Mas não move um dedo pra se ajudar É, água da chuva que cai de céu Não esperei ninguém fazer por mim Até a abelha faz seu próprio mel Mas não foi fácil, pensei em desistir Senti que a vida tava me testando Pra ver até onde eu ia aguentar Independente eu seguir tentando Deus não daria um fardo que eu não possa carregar Ó, nada é por acaso nessa vida acredita Simplesmente faça que tudo dê certo Junte suas forças e vai pra cima Insista, bota toda a fé no seu próprio projeto Nada é por acaso nessa vida acredita Simplesmente faça que tudo dê certo Junte suas forças e vai pra cima Insista, bota toda a fé no seu próprio projeto Nada é por acaso nessa vida acredita Simplesmente faça que tudo dê certo Junte suas forças e vai pra cima Junte suas forças e vai pra cima Insista, bota toda a fé no seu próprio projeto Nada é por acaso nessa vida acredita Simplesmente faça que tudo dê certo Simplesmente faça que tudo dê certo Junte suas forças e vai pra cima Insista, bota toda a fé no seu próprio projeto Bota toda a fé no seu próprio projeto Bota toda a fé no seu próprio projeto Diretamente é Responde Love Fuck É o igão na voz No começo de tudo deram até risada Falaram que eu ia aguentar bem pouco Mas esse era o meu sonho, me joguei de cara E quando eu caí eu levantei de novo Te amaram de covarde, mas não desisti Ao invés de parasita eu preferi tentar E agora se pergunta como eu tô aqui Mas não move um dedo pra se ajudar É, água da chuva que cai do céu Não esperei ninguém fazer por mim Até a abelha faz seu próprio mel Mas não foi fácil, pensei em desistir Senti que a vida tava me testando Pra ver até onde eu ia aguentar Independente eu segui tentando Deus não daria um fardo que eu não possa carregar Nada é por acaso nessa vida acredita Simplesmente faça que tudo dê certo Junte suas forças e vai pra cima Insista, bota toda a fé no seu próprio projeto Nada é por acaso nessa vida acredita Simplesmente faça que tudo dê certo Junte suas forças e vai pra cima Insista, bota toda a fé no seu próprio projeto Nada é por acaso nessa vida acredita Simplesmente faça que tudo dê certo Simplesmente faça que tudo dê certo Não dá fé no seu próprio projeto DJ da West no toque DJ da West no toque DJ da West no toque E aí Junte suas forças e vai pra cima